Esse é o verdadeiro paraíso, que é a linguagem que essas pessoas compartilham que criam esse paraíso. Então acho esse nome muito adequado, porque é um paraíso de encontros artísticos e é um paraíso também de desfrute, de deleite para quem escuta. Acho que todo mundo embarca nessa viagem, esse disco é muito climático. Ele é bom de ouvir de olhos fechados. Essas camadas de som vão criando uma densidade em volta de quem ouve, que é como se você estivesse em um cobertor de som, que também me dava essa impressão. Eu estava cercada de som por todos os lados. Ele soa também como uma sinfonia, como se a gente fosse se deixando levar. A gente às vezes acaba uma faixa de um dia que você se pergunta, o que será que vem agora? Esse disco é como se a gente se abandonasse, a gente vai junto com ele. Esse negócio de fazer sem pressa também, isso é super importante. Fazer sem pressa é que se dá o luxo de poder repetir até ficar satisfeito. Porque o nosso traço de artista nunca está satisfeito, porque a gente sempre parece que está devendo. Então se uma hora você diz, não, agora posso fazer isso até eu achar bom, até eu bater o martelo. Isso é muito privilégio. Isso é claro que aparece para quem ouve. Quem ouve na mesma hora falar, tem uma novidade aí. É como se o artista potente com o que fez pudesse passar essa satisfação, essa alegria para você também que está ouvindo. Enfim, é um super presente para quem ouve. Eu não devia nem estar dizendo isso, porque para mim esse disco é um presente maior do que tudo que eu já ganhei na minha vida. Porque ter uma música com o meu nome realmente é muito cartaz. Eu te agradeço muito. Fiquei até sem jeito, nem sei o que dizer. Penis e bandeira 10 Penis e bandeira 100 Penis e bandeira 10 Penis e bandeira do bem Penis e bandeira 100 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 Penis e bandeira 100